Olá, gente! Como é que vocês estão? Tudo belezinha? No vídeo de hoje eu tô muito animada porque eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo o meu Bullet Journal e eu sei que tem muita gente que tem curiosidade sobre o Bullet Journal e não sabe como começar. Eu mesma não sabia como começar o meu, eu tive que pesquisar bastante referência, tive que pesquisar muito no Pinterest, aqui no YouTube mesmo, algumas pessoas que fazem Bullet Journal e compartilham aqui. E é isso, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem e espero poder ajudar vocês, assim, de alguma maneira, né, de alguma forma. Então eu vou agora virar a câmera e colocar aqui na minha escrivaninha e é isso, eu espero que vocês gostem e que eles façam o Bullet Journal de vocês porque eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda pra mim, o ano passado. O ano passado fazer essa gendinha aqui, que era mais ou menos um Bullet Journal, me ajudou bastante, então eu sei que vai me ajudar bastante esse daqui também. É isso, espero que vocês gostem. Eu vou começar mostrando os materiais que eu vou usar e pra começar eu vou usar essa caneta aqui que eu não sei, gente, eu não sei nem falar a marca disso, meu pai ganhou de um vendedor e ela é permanente, então ela tem essa pontinha e essa pontinha aqui. Eu vou usar também a minha Tombow, ou Tombow, não sei falar o nome disso, eu comprei ela no Mercado Livre, e ela tem essa ponta pincel e ela tem essa pontinha mais fininha. Vou usar as minhas canetinhas que eu sempre mostro, sempre falo aqui que elas são da Bic, de ponta pincel também. Claro, não poderia deixar de usar post-its, muitos post-its, como vocês podem ver, eu tenho muito, muito, muito post-its ali atrás. Então é isso. Ah, eu esqueci de falar também, mas talvez eu use lápis de cor e eu tenho muitos lápis de cor, eu amo pintar. Então, bom, pra começar, antes de tudo, né, ele tá em branco, meu bullet journal, a única coisa que eu escrevi foi essa parte aqui. Mas ele tá completamente em branco, ó. Meu bullet journal, ele é da Cícero e ele tem as folhinhas todas pontilhadas, então eu achei muito fofinho, ele é um azul turquesa. E, antes de tudo, eu precisava me organizar, então o que eu fiz? Eu peguei esse post-it aqui, eu escrevi as minhas ideias pra cada página. Então, por exemplo, a primeira página eu vou colocar aqui, né, que significa chave em inglês. E é basicamente tarefa concluída, tarefa adiada, tarefa atrasada, essas coisas assim. A segunda folha vai ser o index, que é pra eu poder me organizar. Então, eu vou colocar lá onde tá tal coisa, eu vou numerar as páginas. A terceira folha vai ser o calendário de 2018. A quarta vai ser o meu future log, que são as principais datas de 2018. A quinta vai ser as minhas metas para 2018. A sexta, o que eu sou grata. A sétima, livros e filmes que eu quero assistir. E a oitava página, a oitava folha é a minha wish list. Depois eu começo a organizar por mês. Bom, gente, eu decidi que eu não quero usar essa primeira folhinha aqui, porque ela tá bem grudadinha. Então, eu vou começar usando aqui. Bom, eu queria mostrar que antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu fiz um teste, né? Eu fiz testes neste caderninho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu decidi que eu vou querer nesse modelinho aqui. Então, é baseado nisso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer aqui. Bom, gente, foi assim que ficou. Agora é só eu apagar a parte do lápis. Agora vamos fazer a parte número 2, que é a segunda página, que é o index. Gente, eu percebi que eu acabei invertendo a ordem. Então, eu vou colocar a parte das chaves aqui. Bom, gente, eu já fiz aqui antes a lápis. Então, é assim que eu vou fazer o calendário anual. E eu tô aqui com o meu tablet do lado. Eu coloquei o calendário pra eu conseguir me organizar certinho. E eu vou fazer isso agora. E eu vou fazer isso agora. E eu vou fazer isso agora. Bom, agora que eu acabei, eu vou usar essa cor de lápis aqui e vou fazer esse detalhe. Bom, gente, agora eu já coloquei em lápis o Future Log, 2018 Goals, né? Aqui são as metas. Gratidão, books and movies e a wish list. Então, eu só vou passar a canetinha agora. Bom, gente, eu vou fazer isso agora. E aí, 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 eu vou fazer isso agora.